Fala pessoal, finalmente estou de volta, dessa vez com a final da Copa da Warhammer Esports. Finalmente chegamos nessa final, Pan contra Molotov hoje, melhor de 5, então vamos ver como que eles saem esses dois times. Teve esse problema no início aí, como vocês puderam ver que teve que reiniciar o jogo duas vezes, porque o jogador, o MTT teve que, travou o PC, ele foi reiniciar o PC, mas eles vão fazer as picks já, sem ele mesmo, deixar tudo pronto, depois quando ele voltar, vamos reiniciar a sala e já partir para o all pick. Então galera, vamos começar aqui, Molotov começando com o Band Shen, interessante, vamos ver como é que eles se viram hoje. Um jogo, tudo indica que vai ser bem equilibrado, o pessoal da Pan não está com o Pada, não está com ninguém no roster, não tem acompanhado muito bem como anda a situação do time deles, então se alguém puder souber de alguma coisa a mais, se não vou dar uma pesquisada aqui, porque o roster tem mudado tanto do time da Pan ultimamente. Lembrando que é o vencedor dessa Copa, leva para casa 700 reais, no segundo lugar leva 300 reais, então uma boa grana indo para os dois times. Com o início do nosso cenário brasileiro aqui, então está valendo essa Copa, qualquer dinheiro que ajude esses jogadores a se manter de dota, a conseguir jogar, a treinar por mais tempo, ajuda muito já. Então parabéns ao pessoal da Warhammer Sports por organizar esse torneio. Molotov vai iniciar com o Batrider de primeira pick, então ele já tem aquele mid garantido, se quiserem, e o início de teamfight também, o Batrider para pular em cima de alguém, não tem muita gente melhor do que ele não. E a galera da Pan, vamos ver como eles vão responder, tem Nick, está aberto, Magnus está aberto, está baixo o volume da minha voz? Espera aí. Cara, o microfone está no máximo. Vocês vão ouvir isso daqui só daqui a um minuto, estou vendo aqui o comentário. O microfone está no máximo, se estiver abaixo eu vou chegar um pouco mais perto aqui, espero que melhore. Pan Game então deixou Magnus e Nix abertos, escolhendo Darkseer e Shadow Demon. E para quem está chegando agora, a Pan não está com a menos, o que aconteceu da Pan é que o jogador MTT, o PC dele travou, eles vão fazer as picks, enquanto ele vai iniciar o PC, depois a gente vai fechar esse lobby e abrir de novo no all pick. Então galera, Pan Game, Darkseer e Shadow Demon de início, então eles tem um solo lane ou jungler, se eles quiserem fazer, vamos ver qual que vai ser a opção deles com esse Darkseer. Pode até ir na mid, talvez, mas contra Batrider não é a melhor das ideias. Shadow Demon que ele suporte muito forte, contra Lifestealer ele funciona muito bem, pode salvar alguém do Slow, ou se ele não tiver de rage pode até ir em cima do Lifestealer e iniciar em cima de qualquer um, contra Batrider também, umas top picks, para parar o Batrider assim que ele blincava, usar o laço, ou salvar o alvo do Bat também. Prophet é aquele herói chato que a gente vê sempre aqui na stream, ele sempre tenta atrapalhar o jogo, farmando lanes aleatórias, não, contrárias, né, o time puxa em uma, ele farma a outra. Tenta manter todas as lanes puxadas e manter o jogo, atrasar o jogo, ele é muito bom para isso. E Jirocopter, aquele grande carry de teamfight, muito poder de AoE, Fleck Cannon, também no início do jogo, é uma ótima skill para matar uma pessoa só, com Shadow Demon vai ser um bom combo, vamos ver qual vai ser o próximo suporte deles. Talvez uma Lina, ou um Stun, é sempre bom com Shadow Demon, ou como Shadow Demon Lina é clássico, mas talvez eles optem por alguma coisa de diferente. Bem, aqui, banindo o Bane, interessante a opção, sendo que eles tem Lifestealer, eles estão contra um Lifestealer, Bane é um dos melhores heróis deles, mas Shadow Demon e Bane, realmente não é uma boa dupla de suporte, porque eles tem bastante CC, mas não tem Stun, não tem dano o suficiente. Então fica... fica faltando um pouco aí na sua dupla. Já o pessoal da Molotov, banindo Beastmaster, seria um bom mid realmente para se usar contra o time da Molotov. Já Kiro, também é uma boa dupla, você pode sempre iniciar com Shadow Demon, com Disruption, e já jogar aquele Gelo, a pessoa vai sair do Disruption já Stunada, com Gero Copter, ele usa Rocket Barragem, muito provavelmente alguém acabar morrendo nessa daí. Então foi uma boa ban para o pessoal da Molotov. E o Rubik? O Rubik é uma ban interessante, talvez indique que eles estejam pensando em ir para Magnus, ou só pelo fato da resistência mágica. É uma pique... É uma ban, aliás, bem interessante. Para o pessoal da Pain, tem que banir o Nyx, eles tem que banir mais um suporte, porque é o que falta para o pessoal da Molotov, né? Batrider com esse time deles, muito provavelmente vai para a mid mesmo, o Prophet vai ou para a top, ou abandonar o top. E Tidehunter é um suporte que a gente não vê muito mais hoje em dia, mas ele é muito bom para Teamfight, e para o grande problema de Tidehunter, é que ele não é um bom suporte de 3-lane. Ele depende muito de levels, e ele tem o Gush, que dá um bom slow, mas é só isso, ele não tem um stun, ele não tem grande dano, o Gush não dá muito dano, se ele conseguir acertar um Anchor Smash, tudo bem, já ajuda um pouco, mas mesmo assim também não é muito dano. E ele tem que farmar, ele não é que nem um Lion, uma Lina, o próprio Shadow Demon, que pode sair pelo mapa agancando, o Vengeful Spirit, eles podem sair pelo mapa agancando e ficar um pouco atrás de levels. Não, o Tidehunter precisa pegar o level 6 num tempo decente. Então ele fica meio que dependendo disso. Mas com certeza o Molotov já tem uma estratégia em mente, e eles vão conseguir fazer funcionar essa pick. Para o pessoal da Pain, vai faltar um Mid Lane, e... um Mid Lane e um outro suporte. O Mid Lane deles vai ser o Warlock, pick interessante. O Warlock é muito bom no Teamfight, talvez tenha sido uma resposta para o Tidehunter, já que o... o Warlock tem o ult dele de level 6, e o Witch Doctor sendo pego pela Molotov. Esse é um suporte realmente que você não vê nunca, em lugar nenhum. Esse pick interessante, o Witch Doctor tem o stun dele, que não é dos melhores, ele não é muito seguro. E pessoal, vou sair aqui da sala, todo mundo está dando DC, para voltar para... para o lobby. Sai do jogo. Então, vou comentando do... do roster do pessoal, enquanto isso. Então, o Witch Doctor tem um suporte, que você não vê muito por aí. Porque, embora o... o stun dele, até que seja interessante, peguem várias pessoas, ele é muito pequeno, e você não pode... depender muito dele. Ele não é como falam em inglês, um reliable stun, que ele não... não dá muito... não tem muito como depender dele. que ele pode ir do seu jeito, ele pode ficar batendo entre dois heróis, que seria perfeito para você, como ele pode ir para um monte de creep, então... ele é muito... depende muito da situação, para ele funcionar. Já... a pick de Warlock, que eu estava falando, que eu estava comentando antes, Warlock, fora o ult dele, ele não é só um ult também. Tem que lembrar que Fatal Bond, se transforma qualquer carry de single target, em um carry de AoE. Então... você tem que... levar em consideração isso também, que o carry do time da Pain, vai estar batendo em uma pessoa, vai estar dando muito dano em outras também. Não pode se esquecer disso. para o lado da... já para o lado da Molotov. eles têm uma boa team fight com o Tidehunter, não... eu... não sei direito como eles vão fazer para funcionar o bet e o Tide, o bet pode iniciar e o Tide pode responder, é sempre bom. Galera, vamos iniciar aqui o jogo, pessoal, está todo mundo pronto. Vamos iniciar o jogo de verdade, dessa vez vamos ao pick, todo mundo já fez as picks. O que aconteceu, galera, para quem entrou agora, o MTT, o PC dele não iniciou, então ele foi reiniciar o PC, enquanto a gente já fazia as picks, preacelerando o processo, não perdi muito tempo com isso. então... Agora sim, o jogo de verdade, finalmente. O pessoal vai só pegar os heróis e já vamos iniciar. Uma coisa interessante que a Pain fez, de pegar a dupla do Disruptor, seu Shadow Demon, aliás, a dupla do Shadow Demon, seu Disruptor, o Disruptor é bom, para controle de teamfight, ele tem a jaula dele, ele tem o Storm Bolt, que dá um pouco de dano, e a grande skill dele, que é aquele retorno, que ele chama a pessoa para trás, retorna ela no tempo 4 segundos, é a grande skill, realmente é muito difícil de fugir com ela, heróis lentes, como Tidehunter e Witch Doctor, acabam sofrendo um pouco contra isso, até o próprio Lifestealer, se eles estiverem em visão, eles vão conseguir chamar ele de volta, para conseguir pegar a kill, então... é uma... é uma pick bem interessante, vamos lá galera, vamos ver quem está jogando com o Q, pelo lado da Pain, temos Billy no Disruptor, o MTT no Warlock, o Paradox no Shadow Demon, Mawks no Darkseer, e o Dick Vigarista, Dick Vigarista, quem é o senhor... é... quem seja o senhor... o Pride, o Pride aqui no Girocopter, pelo lado da Molotov, temos o 22, um Lifestealer, Slim Shady no Batrider, Baga no Witch Doctor, Dexter no Tidehunter, e o Prophet aqui, o Tavo, vai jogar com esse... com esse Prophet, vamos ver o que ele vai conseguir, quanto tempo ele vai conseguir farmar, todas essas coisas básicas de Prophet, qual vai ser o impacto dele nesse jogo, ele tem... ele tem potencial de split push, já que o pessoal da Pain, tem muita pouca resposta contra isso, Darkseer pode tentar segurar uma lane contra ele, mas... realmente, quando o Prophet começa a pegar alguns itens, e começa a puxar as lanes, a única resposta que o... a única resposta que eles vão ter é alguém fazer uma Travels, realmente vai ser muito difícil de segurarem o Prophet se chegar no late game, era lembrando que essa série é uma melhor de 5, então quem quiser levar esse torneio, vai ter que ganhar 3 jogos seguidos, ou 3 jogos em geral, vai ter que ganhar 3 jogos em geral, para poder levar os 700 reais para casa, vamos lá galera, então, 3 lane no bot, pelo que parece, Lifestealer, Tidehunter, está por aqui, o Batrider está com o suporte do Witch Doctor na mid, será que ele vai tentar pegar o First Blood, em cima do Warlock, vai ser bem fácil, ele tinha que vir por cima, está vindo por baixo, interessante escolha, mas ele não vai iniciar, não, nem pegou stun ainda, está aqui só para atrapalhar a vida do Warlock mesmo, eles não querem deixar... é, acredito que seja o Cloth sim, pessoal, o 22, eu vou dar uma olhada daqui a pouco, só para confirmar, então, ele só atrapalha a vida do Warlock, não quer deixar ele pegar, nem level, nem muito farm também, acredito que seja esse o objetivo, e o Disruptor está estacando por aqui, acho que nesse início de jogo, ele vai ficar um pouco por aqui, nos Entions, estacando umas 2, 3 vezes talvez, não, só a primeira vez mesmo, deixar um pouco de farm, para o Jirocopter, quando ele tiver alguns itens, se tiver talvez uma bota, uma phase, com drums, ou após a Power Threads, com drums, ele já pode iniciar em cima desses Engines, e aumentar bastante o farm dele, enquanto isso na mid, vai ser Dual Mid, 2 Dual Mids, uma decisão interessante, por parte de 2 times, Feito ao Bond, vai transformar essa lane, realmente no pesadelo, pessoal da Molotov, mas o Stick Neipon, está dando muito dano no Warlock, tem que tomar cuidado, por aqui também, Batrider está com muita pouca vida, vai fugir por muito pouco, e Disruptor, não conseguiu, não usou o Thunder Strike dele, se tivesse começado com o Glimpse, talvez teria pego a kill, é de se duvidar, mas, talvez tivesse funcionado melhor, para eles, e agora ele vai para a jungle, vai começar a estacar a jungle, realmente quer estacar o mapa inteiro, para todo mundo, tanto para o Darkseer, como eu tinha mencionado antes, se ele ia para a long lane, ou se ele ia direto para a jungle, eles decidiram começar a ir direto na floresta, ele vai farmar esse campo, que está estacado aqui, vai conseguir farmar os outros também, e realmente, em uma lane que tem Lifestealer, é melhor ir direto para a floresta, você está trocando o farm, de um carry por outro, então, não é uma derrota tão grande assim, o Girocopter consegue bater bem, contra Lifestealer, no meio do jogo, o grande problema aqui, é esse, Witch Doctor na mid, atrasando um pouco, os levels do, Bat Rider, no momento não fez tanto impacto, Bat ainda está, level 3, se mantendo em nível, na frente do Warlock, até um pouco em XP, e o Witch Doctor também está quase, pegando level 3, talvez essa foi um pouco, da influência do, do, Disruptor antes, e o First Blood, será que vai em cima do Warlock agora? Pause, pause, quando eles estão levando a torre, mas pessoal, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, Bat Rider, 261 de vida, Warlock vai ter direito a mais, 1, 2 hits em cima dele, eu acredito que esse Bat Rider vai acabar morrendo, ele vai tomar mais uns 2, 3 hits da torre aqui, a não ser que ele venha para cá, e corra direto para essa direção, ele está aqui, eu não posso desenhar no mapa, eu estou desenhando, mas não está indo, bom, ele está aqui, se ele correr para essa direção aqui, ele tem uma chance de sobreviver, e o Witch Doctor vai acabar pegando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado agora, ele vai jogar mais um Stick Napalm, vai aumentar um pouco o dano que ele vai levar, o Warlock está morto, isso é 100% de certeza, agora vamos ver quem vai pegar a First Blood, o que é o importante aqui no momento, vamos ver se ele vai para cima, ele tem que correr, está tomando muito dano, mais um hit da torre, não, Prophet apareceu por aqui também, então o Prophet vai pegar a First Blood, melhor ainda, agora vamos ver se ele vai sobreviver, vai acabar sobrevindo com 40 de HP, fica vivo o Bat Rider, First Blood indo para o time da Molotov, boa jogada por parte deles, essa dual lane com o Witch Doctor na mid, está dando certo, mas saíram os dois com muito pouca vida, vocês não vão perder muito a XP, o Warlock já voltou para cá, essa é uma das partes ruins, de tentar esses First Bloods, assim, esses Dives muito grandes, você perde uma boa parte do seu XP, tendo que voltar para a base se curar, então, é realmente, uma das partes ruins de tentar isso, mas, eles conseguiram, Prophet ainda por cima, pegando o First Blood, que é importante, vai acelerar o farm dele, vai acelerar essa, essa Marthas que vai vir, com certeza ele está fazendo item, a gente está juntando dinheiro para isso já, 1.900 é o dinheiro que ele precisa, já está mais da metade do caminho andado, Bat Rider vai sofrer um pouco, no, no mid com o Warlock, agora, já que ele já voltou, meio level atrás, mas, está de vida cheia, vamos ver se ele vai ser um pouco agressivo, o ideal para o Bat Rider, é conseguir a próxima runa, se eu fosse ele, abandonava essa wave, ia direto para, para a runa aqui de baixo, tentar pegar ela, ele não tem muito como ficar na lane mesmo, o ideal para ele, é tentar controlar a runa, e, muitos pausas acontecendo no momento, galera, o pessoal está travando aí, alguns problemas no Dota de todo mundo, o pessoal enchendo o saco do MTT, coitado, só porque o PC dele, não é um dos melhores, o pessoal está jogando no clima bem leve, bem descontraído, é bem legal de se ver, os times se respeitando bastante, tirando o sarro, mas tirando o sarro de uma forma, de uma forma boa, de uma forma legal, sabe, o pessoal realmente está, está curtindo jogar o jogo, que é o mais importante, e, estão enchendo o saco do MTT, mas é só de sacanagem mesmo, vamos voltar, o pause vai acabar, Disruptor, como eu falei, está estacando tudo pelo mapa, o rapaz é o mestre dos stacks, tem 3 aqui, 2 por aqui, gente, a gente está em 2 só, está em 2, não voltou para cá, o Geocopter ainda não tem, essa capacidade de conseguir esse farm, vamos ver o Tide Hunter, no momento que ele está, level 4 para ele, então, interessante, o fato de o Witch Doctor, ter ficado no mid, ter deixado o Tide sozinho, fazendo as pulls por aqui, aumentou muito o level deles, então, eu tinha falado que Tide depende de level, que é a parte ruim dele, o pessoal conseguiu suprir um pouco aí, com essa dual mid estranha, de Witch Doctor e Batrider, mas que acabou dando certo, Bat indo para a runa errada, a runa estava na bot, talvez, não quem pegou Disruptor, acabou pegando a runa na top de haste mesmo, mas com um pouco de Bottle Crow, o Batrider já volta a forma, vai conseguir ficar na lane, enquanto isso, o Prophet, vai terminar a madrida dele, provavelmente com 6 minutos, 5, 6 minutos, enquanto isso no bot, ele vai puxar a torre, se ele for lá, vai puxar a torre, eles levam, com certeza, eles levam fácil essa torre aqui, e já aumenta o farm dele também, acho que ele ia lá, mas está sem mana para usar, Nature's Call, então não vale a pena mesmo, ir lá só para dar o dano, não vai ajudar de muita coisa, e primeira torre do jogo caindo, Lifestiller vai pegar o Last Hit, Lifestiller acaba pegando o Last Hit, então, está fazendo uma Maidas dele também, embora tenha terminado, a Power Threads antes, talvez, eu acredito que seja uma Maidas, pode ser uma Armlet, é um dos itens, é um dos componentes, embora o pessoal costuma, iniciar pelo Realm of Iron Will, começar pela Ghost of Haste, também não é uma ideia, e pessoal, quem, quem está falando, reclamando que está travando, pessoal, eu dropei zero frames até agora, então, realmente, se não é problema, não é um, nada comigo, nada da minha parte, talvez seja o problema da Twitch, tenta dar um F5 aí, pessoal, que, pode ser um, uma tentativa de locação, algo do tipo, o lugar na fila que você pegou, foi um pouco ruim, é uma das opções, no top, enquanto isso, Disruptor level 4, Shadow Demon level 3, ainda, está bem atrás, Jurocopter já pegou, vai pegar level 7 aqui, vai dar um pouco de XP para o seu suporte, eles estão precisando, estão usando de tudo para farmar isso, eu consegui farmar bem, dois stacks, ele deveria ter gastado aqui, que tem três, sinceramente, Darkseer pingando, lá vai, tipo, falando, vai lá, vai lá, vai lá, farma logo isso daí, acelera esse farm, vocês estão ficando para trás, Live Stealer está ficando um monstro mesmo, e é a armlete que ele vai fazer, não era uma Midas não, e o Profit está com o dela completo, ele não fez a Midas, interessante a escolha dele, ele estava farmando bem, conseguiu o First Blood, Normalmente você vê o, um Profit que, pega a First Blood, consegue esse free farm no início do jogo, e ir para uma Midas, porque acelera muito o farm dele, ajuda no push, ele vai conseguir fazer a Meccans, claro, tudo o que ele quiser, só que, compensa mais para o late game, mas ele está indo direto para a Meccans, está quase com ela pronta, então eles vão poder puxar mais, quando ele terminar esse item, pelo fato de eles terem rushado, eles vão ter que puxar, se ele rushar esse item, não fizer a Midas, e eles não começarem a levar algumas torres, ele vai estar perdendo tempo de farm, vai estar perdendo XP, que ele poderia estar ganhando a mais, dinheiro a mais, então realmente, seria uma pequena derrota para a Molotov, se eles não conseguirem levar, pelo menos duas torres, com esse rush de Meccans. Enquanto o Jurocopter farmando, Face Boots completo, vamos ver qual vai ser o próximo item dele, talvez uma Drums, ou direto para Shadow Blade, ou talvez BKB de cara, vamos ver o que vai rolar para ele. Lifestealer com Armnet completa, o que falta? Só a Blaze of Attack, então está grande esse Lifestealer, Batrider também não está muito longe da sua Blink, mais ou menos, 1.500 de Gold, conto isso no top, Witch Doctor, level 4, conseguindo o que ele quer, ajudando no farm, Tidehunter, fez um bom stack aqui também, usando o Anchor Smash, com o Anchor Smash, os Crips não dão dano nenhum ao Lifestealer, então eles não precisam se preocupar com nada, e agora ele vai pegar seu level 6, talvez com aqui, ainda não, eu vou faltar muito pouco, mas o time da Pain tem que tomar cuidado, Smoke por parte deles, vamos ver para onde que eles vão, eles vão procurar alguém na Jungle, vão tentar matar o Lifestealer por aqui, talvez, vão achar um Tidehunter, se eles quiserem, mas não, não vai dar tempo, eles vão ter que brigar na mid, Tidehunter está quase, se essa Team Fight acontecer, antes que ele consiga o level 6, vai ser muito grande para o time da Pain, mas ele não conseguiu o level, Bat Rider está por aqui sozinho, 4 pessoas do time da Pain, tentando pegar essa kill, mas eles vão conseguir, ficou preso dentro da cage, e consegue pegar aqui, o Jirocopter pegando, essa kill por eles, mas eles, usaram 4 pessoas, uma Smoke, 4 pessoas andaram metade do mapa, procurando isso, incluindo o carry deles, que é o Jirocopter, então, estão perdendo muito tempo, para fazer isso, enquanto isso, o Prophet puxando a Torre do Top, o Lifestealer farmando tranquilo o bot, já está com a armadete completa, próximo item, vamos ver qual que vai ser, o Prophet conseguiu levar a Torre do Top, e eles estão agora, agora que vão começar a puxar essa mid, vamos ver se eles vão conseguir, tem Glyph, o pessoal da Molotov, o Lifestealer iniciando, esse Jirocopter, ninguém consegue parar ele, ele está com hate, está dando muito dano, vamos ver se o Prophet vai aparecer por trás, tem que tomar cuidado, o Warlock tem o ult, Jirocopter vai voltar o ult dele, não, já está com o ult também, vai ser puxado para trás, pelo Billy, vamos ver se vai tentar alguma coisa, Betrayard está por aqui, vai puxar provavelmente o Jiro, mas é parado pelo ult do Warlock, Tide Hunter tem que aparecer por aqui, está quase chegando, o ult do Tide vai bater, vai parar todo mundo, consegue pegar aqui, em cima do Disruptor, Jirocopter acaba morrendo, o Golem está batendo muito, tem que correr o Lifestealer, o Tide está tentando matar o Warlock, Prophet também está por aqui, mas ele não tem dano, ele tem só a Mechas, a Mechas não tem mana suficiente para usar, eles tem que correr, o ult do Witch Doctor vai tentar pegar aqui, consegue pegar aqui, em cima do Warlock, o Multestealer acaba morrendo, o Lifestealer está morrendo por aqui também, tem que tomar cuidado, Darkseer consegue pegar aqui no fim, grande ult do Shadow Demon, eles estão correndo agora, vão dar o Disengage, vão dar o Disengage, vai acabar por aí a Teamfight, talvez eles vão tentar matar o Golem, para conseguir o Sand Gold, é o que eles querem, mas o Golem está dando muito dano no Prophet, ele tem que tomar cuidado, mesmo de Haste, ele não vai ter, o posicionamento suficiente, para ficar vivo, grande Teamfight, pelos dois times, acabaram trocando 3x3, usaram tudo, literalmente tudo, que tinham direito, o Geocopter, acho que não conseguiu lutar, só, mas, boa jogada, Lifestealer ali, bobeando um pouco no final, poderia ter ficado vivo, tranquilo, acabou sendo, sendo pego, mas agora, o pessoal da Molotov, vai se juntar, vão puxar a mid, como eu falei, Mechas no Prophet, tem que puxar, tem que forçar essas torres, eles precisam tirar proveito, desse item, que faz uma grande diferença, no início do jogo, Darkseer está com a dele já, não, ele fez o Sol Ring primeiro, e agora, eles estão indo para cima do Warlock, o ult do Shadow Demon, é usado, o Perd, vai manter o Prophet, no lugar, pelo menos por um pouco, e agora, está tendo um TP por aqui, é do Darkseer, esse Prophet, provavelmente vai morrer, vamos ver se eles vão conseguir sobreviver, ele está correndo, de que, Grimps puxando o Life Stealer para trás, Prophet está quase que morrendo, mas o Darkseer vai morrer por aqui também, trocando um por um, no entanto, Batrider puxando, o Jiro Copter, o Jiro Copter vai acabar morrendo, quem está por aqui pelo lado, é o Warlock, vocês vão achar ele, Torre está morrendo, vai usar o Fatal Bonds, em cima do time da Molotov, MTT está sozinho por aqui, o Batrider achou ele, está indo para cima, primeiro Stick Napalm, Life Stealer já pegou o Lasting Hit da Torre, segundo Stick Napalm, está ficando lento, terceiro, quarto, até o Ult do Witch Doctor, está sendo usado para isso, e ele consegue pegar o Last Hit, consegue pegar a Kill para ele, Prophet está indo para a top, vai começar a puxar outra lane já, eles querem forçar esse jogo, nada a dizer deixar para o late game, pessoal, vamos levar isso aqui, agora o que eles estão dizendo, Jiro Copter está com a adrança completa, realmente não foi para a Shadow Blade, optou pelo HP, pelo Move Speed, pelo Attack Speed, agora, vamos ver se ele vai terminar uma Wand, com essas Iron Brands, vai só vender, Ring of Bacillies, escolha interessante, para ter um pouco mais de Mana, Mana Regen, e um pouco mais de Armor, mas não tem feito muito por ele, no momento, Dark Seer, queria ter a Mechas dele completa, 12 minutos de jogo já, era para estar com ela completa, sinceramente, mas, essa morte, não ajudou muito ele, fora que o farm dele também, não está ideal, enquanto o Slice Tiller, está jogando muito bem, está com, 93 at-hits, com 12 minutos de jogo, está com uma Sanji, vai fazer uma Sanji Asha, para ter um pouco mais de movimento, ele vai conseguir chegar mais rápido, nos seus adversários, heróis como, Girocopter, Shadow Demon, Disruptor, todos esses heróis, rangers, não vão ter como fugir, de um, de um Nakes de Sanji Asha, o pessoal da Pain, está pensando em iniciar, talvez, não, eles sabem que eles não tem como brigar, Tidehunter, está por trás, está com o Ult, Witch Doctor, já está com o Ult, de novo também, Batrider, está com a Blink, está com a Blink, então agora, as Team Fighters, vão ficar mais difíceis, dentro do pessoal da Pain, Girocopter vai ter que tomar muito cuidado, com o seu posicionamento, Warlock também, se ele ficar um pouquinho mais na frente, por exemplo, agora, se a Blink estivesse aqui, já, esse Warlock estava morto, Dexter indo para cima do Prophet, achou um aqui para trás, vamos ver se ele vai tentar alguma coisa, quem está por trás aqui, é o Girocopter, mas o time inteiro da Molotov, também está por aqui, faltando só o Live Stealer, mas ele chega rápido, e não vão tentar nada, eles vão agora se juntar, para puxar a mid, Batrider está com a Blink dele, ele já está chegando, vamos ver se ele vai se esconder, usar aquela Blink surpresa, como eu sempre falo pessoal, a primeira Blink é a mais importante, você tem que tirar muito proveito, do fato que eles não sabem, que você tem a Blink, para quando, você iniciar, ele não pode se mostrar aqui, ele não pode se mostrar, tem que ficar bem para trás, quando ele vê alguém fora de posição, ele aproveita e inicia com a Blink, tipo o Dark Seer agora, não, ele acabou se mostrando, então o time adversário sabe, que ele tem a Blink, não vão tentar puxar a torre mais, vão voltar talvez, não, vamos continuar forçando, enquanto isso, Profit na bot, tentando levar a torre, dando um bom dano, e o Jirocopter não está na teamfight, então se eles quiserem levar a torre, fica muito mais fácil para eles, não tem o carry adversário, e Dark Seer ainda não tem seu ult, level 8, normalmente deve ser que ela tenha um ult, level 9, level 10, por causa que o Precisa do Vec, um level 3, 4, level 3 é o mínimo, mas 4 é o ideal, para conseguir acertar um bom ult, o Batrider tenta achar um alvo, não acha ninguém, por enquanto, eles vão fazer a transição para o bot, vão tentar levar aquela torre, mas o pessoal da PEN está pingando, vamos defender o mid, vamos defender o mid, eles vão ter dificuldade para defender esse mid, que olha o gancho, o dano que deu nesse Dark Seer, não era para estar dando um dano desse, mas a torre vai acabar caindo por aqui, eles vão tentar denar, não conseguem, last hit indo para o Witch Doctor, enquanto isso na bot, a torre também já está com menos da vida da, menos da metade da vida, para ser mais exato, e eles descobriram o stack, descobriram o stack do Jirocopter, se eles roubarem isso daqui, são 3 stacks de Ancients, é um bom XP, é uma boa grana, é muito que eles perdem o time da PEN, se eles roubarem esse stack aqui deles, coisas do Profit, tem que tomar cuidado, vamos ver se o próximo time dele, vai ser uma Shadow Blade, quem está indo para cima, é o Disruptor, o Shadow Demon, ele vai ser puxado para trás, vai tentar fugir, não vai conseguir, vai acabar morrendo por aqui, essa é a grande vantagem do Disruptor, esse glimpse, realmente mantém a pessoa, é difícil de fugir, é quase que impossível fugir de um Disruptor, que tem a visão de você, Lifestealer na top, Sanji completa, Sanji acha aliás, não, faltando, sim, Sanji acha completa para ele, então bastante movement speed, e o pessoal da PEN vai formar aquele stack enorme que eles tinham, bastante XP indo para todo mundo, bastante gold indo para o Jirocopter, ele tem que terminar a BKB dele, para conseguir ficar vivo na próxima teamfight, para não ser parado pelo Tidehunter, não ser parado pelo Witch Doctor, mas quem está chegando aqui é o Lifestealer, vai achar o Shadow Demon, o ult do Witch Doctor acaba batendo antes, o Jirocopter está com muita pouca vida, indo para cima do Disruptor, o Bat Rider, grande ult do Tideh pegando em muita gente, o Darkseer está aqui vivo por muito pouco, o Warlock também está com muita pouca vida, o Disruptor acabou morrendo, Tideh está morto por aqui, o Jirocopter não vai conseguir fugir, Flame Break vai parar o TP dele, e boa teamfight para o time da Molotov, matando quatro, o Darkseer acabou morrendo, para o Prophet, o Prophet pegando a kill em cima dele, o Darkseer pensou em voltar na teamfight, e agora ele fez uma Midas, decisão interessante do Prophet, como eu falei, a Midas é importante para o Prophet, para ele conseguir farmar, e conseguir fazer seus Indies pro late game, como ele pegou bastante kill, puxaram várias torres, ele tem essa oportunidade, de fazer uma Meccans antes, normalmente não é uma coisa que se faça, mas eles aproveitaram bem a Meccans, como eu tinha falado, eles tinham que ter puxado duas ou três torres, foi o que eles fizeram, puxaram mais do que isso, realmente não tem mais torre fora da base, o pessoal da Pain, estão bem atrás, dando uma olhada nos gráficos, mais de 11 mil de gol de diferença, 5 mil de XP, então está muito bem no, no jogo o time da Molotov, levando, esse primeiro jogo até o momento, 17 minutos de jogo, Betwarder está aqui para dar um scout, para ver se alguém vai chegar por perto, Disruptor pensou no caso, mas, pensou bem, não foi para cima, Tidehunter, ult voltando daqui a 60 segundos, está aguardando para Blink, 1200 de gold, Lifestealer vai pegar o Aegis, vai ficar mais difícil ainda de morrer, vai ter mais vida, e um late game, que já ia ser complicado, para o time da Pain, por causa do Profit, por causa do Tidehunter, por causa do Lifestealer, já ficou muito pior, por causa do early game, muito bem pensado, e muito bem executado, pelo time da Molotov, Betwarder já está com seus itens, cores, os itens que ele precisa daqui até o fim do jogo, Blink e Force, ele pode Blinkar, pegar alguém e dar a Force de volta, fugir dali, então é uma morte certa para eles, quando eles quiserem, o Jokopter já está com a BKB, faltando 1000 de gold para a BKB dele, é muito importante esse item, mas também é muito importante para a Molotov, acabar com o jogo, antes que ele consiga esse item, e eles estão fazendo a tática da, da ID de Lifestealer, usa o Rage, bate na torre um pouco, depois volta, e o Tidehunter tentou achar um alvo por ali, não achou ninguém, Lifestealer tem que tomar cuidado também, o Aegis é um item, bom para se usar, mas também não é um item para se desperdiçar, tem que usar de forma inteligente, ele vai bater na torre, bater por 3, 4 segundos, e voltar, e voltar, não, não está voltando, eles estão com, sem medo nenhum, o Prophet está puxando o top, enquanto isso, Warlock vai iniciar com o ult, talvez não, Belo Vacuum, não tem ult ainda, o Darkseed, se tivesse ali, seria uma ótima noite para iniciar, Warlock vai tentar ultar, consegue ultar antes de morrer, mas Lifestealer vai levar, vai pegar kill, enquanto isso, o Flame Break pegando aqui, no entanto, e em quem iniciou, o Bat iniciou, no Disruptor, lindo ult do Tide, pegando no time inteiro da Pain, o Disruptor já morreu ali atrás, o Lifestealer não está nem aí, para o time adversário, quer bater na barraca, quer levar esse jogo, levar a lane, vai acabar levando a mid, tranquilo, o Jirocopter não tem como contestar isso, eles não tem, a falta de BKB, faz muita falta, e, é, realmente, a falta de BKB, faz muita falta, foi feio falar isso, pessoal, me desculpem, mas foi o que me passou na cabeça, na hora, eles tentam achar o Jirocopter, aqui na top, não conseguem, vão levar a torre, lembrando pessoal, que se tiver Creeps, na mid, o Backdoor do top, não aciona, então, você não precisa ter Creeps, na lane, para passar pelo Regen, de Backdoor, e agora, indo para cima do Jirocopter, o Lifestealer, que eu faço para ele, vamos ver quem que ele vai matar depois, vai matar o Warlock, talvez, não, está com muita pouca vida por aqui, não desperdiçou o Aedes, como eu tinha falado, jogou bem, vai ultar o Jirocopter, mas sem muito efeito, o Tide Hunter pode comprar Blink dele, se quiser, até, tão forte que ele está, vai para cima do Jiro, o Lifestealer, não vai conseguir nada, o Shadow Demon conseguindo pegar Q, em cima do Tide, vamos ver se o Nakes, vai conseguir matar esse Dark Seer, muita pouca vida por parte dele, vai matar o Jirocopter aqui também, o stun do Witch Doctor, batendo de um em um, como eu falei, ele não é um stun que você pode depender muito, mas quando não dá certo, ele faz um bom efeito, ele é chato de brigar contra, você vê que ele fica batendo de um em um, de um em um, belo ult do Prophet, batendo muita gente, ficando com muita pouca vida aqui, o Witch Doctor não consegue sobreviver, vai acabar morrendo, não mataram ele ainda, o Lifestealer voltou, voltou do Aedes, já matou o Jirocopter, levou um, vai levar o segundo, sinceramente o Shadow Demon está morto aqui, vamos ver se o Warlock vai ficar vivo, Shadow Demon morreu, triple kill pelo Lifestealer, e GG, pessoal da Pain, chamando GG, linda, lindo, lindo jogo pelo pessoal da Molotov, grande execução, das skills, do lineup deles, aquela double mid, de Bat Rider, e... e o Witch Doctor, deu muito certo para eles, eles fecharam o Warlock mesmo, e conseguiram se manter, em nível de XP, então, galera, lembrando que essa é uma melhor de 5, fiquem por aí, grande primeiro jogo, daqui a pouco estou de volta, com o segundo jogo da série, O называется, look like we lost one, hope the Dyer weren't partial to that mid tower, O Rádio Grêmio